Envolvendo um caminhão, um Gol e ainda um Honda HR-V, o acidente movimentou equipes do Corpo de Bombeiros durante a noite deste domingo na PR-280, no trecho entre Pato Branco e Mariópolis, próximo ao trevo da Patrolinha. Atuaram desta ocorrência duas ambulâncias do SEAT, além do caminhão de bombeiros. O condutor do Gol ficou ferido. O que nós podemos observar aqui é que trata-se de uma colisão frontal entre dois veículos, segundo relatos dos passageiros. Esse veículo Gol, que está aqui atrás, teria invadido a pista do veículo Honda, que está ali na frente, um CR-V, e acabou por ocasionar ali uma colisão frontal que acabou até atingindo outros veículos, no caso os caminhões. Uma colisão com bastante violência, bastante velocidade. Dá para ver a deformidade dos carros, como sugere ali uma colisão em alta velocidade. Entretanto, os três ocupantes do veículo Honda não tiveram maiores ferimentos, todos de baixa gravidade, a princípio. E o motorista do Gol também não teve nenhuma lesão mais grave, apresenta uma lesão de tórax, Foi encaminhado agora à casa hospitalar. Entretanto, chama a atenção a pouca gravidade dos ferimentos e decorrer-se de um mecanismo de colisão tão grave. Polícia Rodoviária Estadual registrou ocorrência, além de orientar o trânsito, que formou congestionamento em ambos os sentidos da rodovia.